Eu vou ao vivo agora com Gustavo Batista, ele que está em Guariba, acompanhando o trabalho da polícia. O Gustavo, ao vivo, onde a notícia acontece, lá tem uma câmera, uma equipe da Record, do Balanço Geral. Gustavo, boa tarde pra você. Agora meio-dia e 21, algum veículo foi recuperado? Conta pra gente em detalhes. Olá, boa tarde, Valentim. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Valentim, olha só. A Polícia Civil, por meio das equipes do DEIC, DIG e GOI, recuperou quatro veículos, dando continuidade às investigações da Operação Dobra. Três desses veículos estavam aqui na cidade de Guariba e um outro em Matão. Todos estavam adulterados, um deles, inclusive, já identificado como sendo produto de roubo em Campinas. E um outro veículo, um Fiat Toro, apreendido aqui em Guariba, foi roubado em Belo Horizonte, de acordo com a polícia. Dois empresários aqui de Guariba foram presos, um relacionado à terraplanagem e outro de um depósito de materiais de construção. Eu estou aqui com o doutor Ricardo Turra, que vai dar mais detalhes sobre esta operação. Tudo bem, doutor? Quem são essas pessoas presas? São empresários, pessoas importantes mesmo? Pessoas conhecidas aqui no município, de um certo poder aquisitivo. E essa nossa investigação, justamente, nós vimos que a maioria das pessoas que estavam adquirindo esses veículos são pessoas que têm posses, entendeu? Não diretamente ligadas à criminalidade. Não que pessoas que estejam ligadas à criminalidade também adquirem esses veículos clonados, enfim. Só que chamou a atenção da investigação o perfil das pessoas que estão adquirindo esses veículos. Em Franca, quem adquiriu foi uma pessoa que é engenheiro e arquiteto. Aqui em Guariba, nós tivemos dois empresários com veículos clonados. Em Matão, também, um outro empresário. Então, você vê, quem está adquirindo esses veículos não são somente pessoas ligadas ao crime. Vamos mostrar aqui nas imagens do Roberto Luiz. Explica para a gente esses três veículos que estão aqui em Matão. O que aconteceu com cada um deles e por que eles são veículos suspeitos de estarem envolvidos em crimes? Então, no caso do Fiat Argo, pesquisar da placa não vai constar nada, certo? Mas em pesquisa ao número do chassi, constatou-se que ele é produto de crime de roubo em Campinas. Esse veículo Fiat Toro, se nós pesquisarmos o chassi, não deu nada. Porque ele é de Belo Horizonte. Aí, uma pesquisa mais apurada, nós constatamos que ele é produto de roubo em Belo Horizonte. Não é? Esse caminhão Volkswagen, se você puxar aí, ele está totalmente feito, né? O que é feito? A gente fala assim, o chassi, o motor, tudo adulterado. Só que nós tivemos conhecimento que o veículo original, ele encontra-se em Ribeirão Preto, numa empresa em Ribeirão Preto. Então, tratando-se, portanto, de um veículo clonado, que agora, após os exames periciais, nós vamos constatar de onde que esse veículo foi furtado ou roubado, esse caminhão. Como que funcionava esse tipo desse crime, doutor? Envolvendo aí pessoas que talvez realizavam todos esses procedimentos, os crimes, e aí esses compradores vinham só na parte final, ou eles também estavam envolvidos em toda essa estrutura? Os compradores são a parte final, tá? Mas não são menos importantes porque estão adquirindo veículos roubados, certo? Produto de crime. Nós estamos apurando, a investigação vai prosseguir, tá? Que é uma quadrilha, uma quadrilha que está adulterando esses carros, inserindo novamente no mercado esses veículos. Adulterando placa, número de chassi, de motor, dos vidros. Então, eles estão fazendo ali, vamos dizer assim, um pacote completo. É motor, chassi. Então, uma quadrilha bem estruturada que está voltando esses veículos para a circulação. Então, por enquanto, as pessoas da ponta foram identificadas, presas, e vão estar, claro, sendo investigadas com depoimentos para tentar chegar na outra ponta de todos esses crimes, doutor? Sim, a investigação nossa vai prosseguir nesse sentido, tá? Agora, chegar é quem está adulterando esses veículos. Alertar que são, quem for pego com um veículo desse vai ser preso em flagrante, pode responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo. Não tem fiança, vai ficar preso e vai passar no dia posterior na audiência de custódia. Reforçando, mais uma vez, então, seria a terceira fase dessa operação. Parece que aconteceu algo já em Ribeirão Preto, posteriormente na região de Franca, no início desta semana, a gente mostrou aqui na Record interior. E agora, essa terceira fase, essa terceira etapa aqui em Guaribe e Matão. Perfeito. Agora, a terceira etapa. Vamos salientar que esses veículos, para quem tem o veículo original, causam um transtorno enorme, não é? Para quem teve o carro clonado, prejuízo psicológico, prejuízo financeiro. E quem está com um carro desse clonado, não paga imposto nenhum, não leva multa. Quer dizer, a pessoa acha que está fazendo um bom negócio, mas na realidade, se for descoberto, não vai ter nem fiança, vai para a cadeia. Que tipo de crime quer enquadrar a pessoa? Crime de receptação e adulteração de sinal de veículo. Somadas às penas, pode chegar até 10 anos de prisão. É aquilo, né? A pessoa quer levar vantagem, mas, no final das contas, acha que não é um criminoso, mas comete um crime e pode a pessoa ficar presa. Como aconteceu com essas quatro pessoas hoje, reforçando mais uma vez, dois empresários, me parece que tem até uma pessoa que teria envolvimento político aqui na cidade de Guariba, né? Que é um ex-candidato, né? Como a gente viu, o senhor citou a respeito de Franca também, uma pessoa, um engenheiro, arquiteto, né? Que tem também posses. Pessoas se aproveitando de tudo isso para não pagar imposto. É o que chamou a atenção nossa, como eu disse, né? É o perfil das pessoas que estão adquirindo esses veículos. Na maioria das vezes, empresários. Empresários que têm condições de adquirir um veículo aí de forma lícita, tudo. Mas eles estão preferindo esses veículos aí ilícitos. E quando cai, vai para a cadeia, não tem fiança. Então, precisa ver se está compensando esse tipo de adquirir um carro desse. Doutor, me explica... Eu fiquei com uma dúvida em relação a como que esses veículos conseguem ficar nas ruas. Existe algum processo que eles conseguem estar esquentando ali? Um documento de IPVA? Quando acontece alguma abordagem da polícia, o que eles podem fazer para tentar burlar aí o sistema? Então, se cair numa, vamos supor, numa blitz, se não tiver ali uma suspeita forte em cima desse veículo, vai ser, normalmente vai ser liberado. Porque a adulteração está sendo muito bem feita. E tudo está sendo adulterado. Placa, chassi, número de motor, os vidros, que são os sinais que nós, policiais, geralmente, nós pesquisamos. Então, está tudo sendo adulterado de uma forma bem feita, que está dificultando demais o nosso serviço, a ponto de nós estarmos usando um aparelho, um scanner, nós conectamos ali no painel do veículo e ele vai trazer a numeração original do chassi. Aí nós identificamos que aquele carro é produto de furto, de roubo. Tecnologia ajudando, mais uma vez, a polícia civil. Sim, a tecnologia, porque a adulteração está sendo muito bem feita. E é isso daí, Valentim. Reforçando mais uma vez para quem nos acompanha aqui dentro do Balanço Geral, portanto, quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira, quatro veículos aí de origem suspeita, muitas vezes criminosa, de roubo, foram encontrados, identificados pela polícia civil aqui nas cidades de Guariba e também é um veículo em Matão, Valentim. Portanto, como disse aqui o doutor Turra, o crime, neste caso, realmente não compensa. A pessoa pode ser presa por receptação, não tem fiança e acha que está levando uma vantagem, mas não está coisa nenhuma e se torna um criminoso, consequentemente. Viu, Valentim? Se você pega um carro desse dublê, um carro clonado, você paga muito mais barato, geralmente pode ser um veículo furtado. O delegado explicou em detalhes para a gente ali, né? Um veículo que é furtado e aí o mesmo modelo, o cara põe outra placa, remarca o chassi, faz toda a adulteração para que esse veículo na sua mão pareça um veículo que é o original, mas na verdade é um veículo dublê. Muito obrigado ao doutor, conversando com a gente aqui também, ao nosso Gustavo Batista, trazendo essa operação. E o detalhe também que chama a atenção, né? É que não é uma pessoa aí que não tem grana, é engenheiro, é empresário, são pessoas bem-sucedidas que andam com esses carros clonados porque acreditam que a casa nunca vai cair. Mas o delegado, doutor Turra, falou muito bem, né? Na hora que a casa cai, o crime é inafiançável. Nem na hora que você chega lá, tem toda a grana do mundo, sou engenheiro, sou bem-sucedido, não adianta que você não vai pagar fiança, né? Então, bobo é aquele que acha que vai pagar barato num carro que é caro porque o carro é dublê, mas na hora que for pra cadeia, aí vai sair mais caro ainda, tá bom?